North Bridge já não existe. Pedro, o North Bridge era... Como tens nas motherboards agora o chipset. Tens aqui o chipset. Aqui. Tem um dissipador. Isto era o chamado a ponto sulco. Porque havia a ponto norte, que era aqui. E a ponto sulco. A ponto norte que havia de antes, que tinha que ter dissipador porque aquilo aquecia, atualmente está embutido nos CPUs. E faz o quê? Comunica com a placa gráfica. Com estas PCIs principais, com a placa gráfica. Com a memória RAM. E acho que com algumas merdas. Havia umas USBs ou placa de rede. Depois já não me lembro ao certo. Mas aquilo que é mais importante, comunicar diretamente com o CPU, que na altura era o mais direto possível, comunicava com a ponto norte. E aquecia aquela merda. E depois, tipo, PCIs extra, aquelas PCIs antigas, PCI sem ser express, o SATA, e o cara comunicava com a ponto sulco. Que ainda hoje faz assim. Por exemplo, estas PCIs aqui em baixo, comunicam aqui. E depois isto é que manda para o CPU, não vai direto. Isto agora, a gráfica e a memória, comunica direto com o CPU, porque o CPU tem essa função lá dentro. Na altura que houve a mudança, dizia-se que o Northbridge está embutido no CPU. Agora diz simplesmente que comunica com o CPU. Percebe? Eventualmente, o outro chipset também há de desaparecer. Se calhar, não sei. Então não era PCI. Eu sei que era a GPI. Utilizei a GPI. Mas havia as PCIs sem ser express. Não usaste bordes dessas. Tinhas as PCI express e tinhas as PCI que não eram express, que era outro padrão antigo. Ah, aqui. Deixa eu ver aqui uma bordo que eu me lembro. Não é preciso muita coisa. Queres ver uma? Acho que esta tenho. Ou acho que a minha velhinha bordo do FC foi oferecida esta. Vocês lembram-se da história? E eu tenho a memória RAM aqui. Eu não sabia da DDR3. Andava aqui. Eu assim, foda-se. Não é que eu tenho a memória. Oh, cabo cor-de-laranja. Ah, uma de história. Olha, olha o sopa. Tens 15 anos. Vou ter que contar uma história. Olha aqui. Isto aqui é PCI. Chama-se PCI. Não é PCI express nem é AGP. É PCI. E depois tinhas as express, que era assim este padrão. Por exemplo, isto aqui acho que comunica com isto. Aliás, diz aqui. É PCI. Onde é que está? PCI 1. Esta aqui. Isto já é PCI express. Isto aqui já é igual. É express. Tem o mesmo padrão. Só que simplesmente é vezes 1. A largura de banda é menor. Inclusive é mais alto. Estas são mais altas. Isto aqui. Diz aqui. Olha aqui. PCI. Não sei se dá para ver a inscrição. Mas é só PCI. Não é PCI express. Está direitinho. Está bem estimadinho. Antes de meter na caixa, dar-lhe uma limpeza. Brilha aí o caralho. Ah pois. Não anda a brincar. Vocês pensam que anda a brincar? Tem aqui. Eu usei muito tempo. Olha aqui. 16 GB. 4. Mais 4. Tudo Corsair Vengeance. Mais 4. Mais 4. Pois é. Eu lembro que tive que comprar estas. Estas batiam nos dissipadores todos. As da merda. Ué. Que bonitas. Vou comprar estas da merda. Que mesmo bonito. Pois. E depois. Não bater nos dissipadores. Era o caralho. E então as mais próximas. Esta era a mais próxima do CPU. Do propósito. Para não bater. Porque elas são. Elas são virtualmente iguais. Acho que não é exatamente o mesmo chip. Mas vem com os mesmos timings. E a mesma frequência. E eu utilizava assim. Era. 16 GB. Já era uma loucura. 16 GB. 8. Que eu era maluco. Eu meti 8. Porque só era preciso 4. E depois. Passei para 16. Não. Eu cheguei a utilizar assim. Em modo. Como é que se chama este modo? Eu cheguei a utilizar 12 GB. Eu cheguei a utilizar 12. E depois comprei mais uma igual. E fez 16. Modo flex. Cheguei a usar em modo flex. Assim. Que era um dual channel. Meio misto. Não. Flex não é assim. Flex é quando misturas 8 com 12. Desculpa. Quando misturas 8 com 4. Que dá 12. Assim não sei se conta como flex. Não tenho certeza. Mas funcionava. Dual channel. Só que a partir de certa quantidade. Memória usada. Isto assim. É tipo usar uma 970. Da Nvidia. Os primeiros 3 e meio é rápido. Os outros é capaz de ser um bocadinho má lento. Se usares a última memória. Então usei assim. Depois comprei as da merda. A flex mode. É só que eu não me lembro. Se usares 3. Se conta. Porque se usares uma de 4. E uma de 8. Ele faz flex mode. Fica até certo ponto. Ele tem praticamente o mesmo desempenho do dual channel. Depois chega a um certo ponto. Que perde um bocadinho. Com 6.300. Eram bem bonitas. Estas corceiro. Mas é verde. PCB é verde. Tem o dissipador. Todo bonitinho. Mas a PCB ainda vês o overlock. Lá dentro. Ah boi. Temos de fazer uma live comemorativa. A pôr o FX a trabalhar. Não é? Ou não? Olha. Tem o plásticozinho e o caralho. Vocês pensam que o ato de rato não estimam? É porque é velho. Não é por ser velho que não tem direito a ser estimado. Tão. Peritinho. Aqui ó. Material todo. Tumba. 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 Já pôr. Qual é a frente? É esta. Tumba. Tumba. Então agora vamos guardar este. Sabem onde é que eu comprei estas memórias todas? Na Alientech. Lembra? Era lá que eu comprava. Era meio por exclusão de hipóteses para quem vivia no Porto. Mas olha que sempre fui bem atendido. Não tem como negar. Sempre sem exceção. Diz aqui que suporta Intel Core e suporta Intel Core i7. Ah pô. Olha aqui. A AMD não suporta. Não sei como é que funcionou. Suporta Intel Core e o Intel Core i7. Que é diferente dos outros. Vocês devem estar a sofrer dos ouvidos. Mas olha. Eu sofro da cabeça de vos aturar. Ó. O gangue DDR3. Vai ficar aqui. Ou já o gangue DDR3. Eu sei. Eu sei. Tá. E eu sei. Eu sei. Eu sei. É ali. Eu sei. Eu sei.